Ei que vem menina saia dia, esse é o DJ ferrujo Com a piroca descontrolada O nosso bonde é sagaz, com nós não tem conversa Tu vai passar xereca na reta, tu vai passar xereca na reta As menina da quebrada, de ponta a ponta Adere a massa, bafaro lança, cada onda da bala Quando balança, esfrega a jaca, se engasgue mamar Vem novinha molhadinha, se tu quer tomar um corre Fode, 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 minha piroca de bigode Fode, fode, minha piroca de bigode Fode, 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 minha piroca de bigode Fode, fode, minha piroca de bigode Fode, ef, ef, ef é o DJ ferrujo Com a piroca descontrolada Com o nosso bonde e essa gaspa Com nós não tem conversa Tu vai passar a xereca na reta Tu vai passar a xereca na reta As meninas da quebrada De ponta a ponta Adere a massa Bafaro lança Cada onda da bala Quando balança Esfrega a jaca Sem gasguir mamar Vem novinha molhadinha Se tu quer tomar um corre Fode Minha piroca de bigode Fode Minha piroca de bigode Minha piroca de bigode De bigode Cala o funk Pra mim você é o mais pica danado